Eu sou casado, mas no final de semana eu tô solteiro Sexta, sábado e domingo eu tô pro desmantelho Eu tô casado, mas no final de semana eu tô solteiro Sexta, sábado e domingo eu tô pro desmantelho A música não reperta o novo anel dos teclados Olha o teteiro forró Mais uma compoção minha, mais um guai pra cabeça Focó que vai Segundo eu tô daquele meio Olha tomando mil que cheio com minha mulher Na terça ela me convida Dá um rolê na praça, sabe como é Na quarta eu já tô pensando Chega logo FDS pra me parrear Na quinta eu tô nos contatos E quando chega sexta-feira Eu corro pra mesa de bar Eu sou casado, mas no final de semana eu tô solteiro Sexta, sábado e domingo eu tô pro desmantelho Com a música no repertório novo Pra gravar tem ele Mais grande certeza, vai meu rei Estoura, sai, vai Portãozinho de sol Qualidade e potência Olha tomando mil que cheio com minha mulher Na terça ela me convida Pra dar um rolê na praça, sabe como é Na quarta eu já tô pensando Chega logo FDS pra me parrear Na quinta eu tô nos contatos E quando chega sexta-feira Eu corro pra mesa de bar Eu sou casado, mas no final de semana eu tô solteiro Sexta, sábado e domingo eu tô no desmantelho Eu sou casado, mas no final de semana eu tô solteiro Sexta, sábado e domingo eu tô pro desmantelho Olha o swing do teteiro Forró Botouca, vai Chama